O programa Raimundo Colombo Governador Quando eu era prefeito em Lages, todo dia de madrugadinha, você chegava lá e via um ônibus encostado na frente da catedral, que é do lado da prefeitura, e as pessoas vindo todas para Florianópolis para fazer o tratamento de câncer. Eram pessoas humildes, às vezes enroladas num cobertor, e a gente sempre passava, cumprimentava eles, até que um dia um veio e me colocou, disse, olha, nós precisamos, prefeito, que você nos ajude, porque tem alguns que não têm dinheiro para comprar o lanche. Então a gente sai de madrugada e volta só à noite, porque tem que esperar o último, você receber o tratamento, a radioterapia, a quimioterapia, para poder voltar. E a gente para ali no restaurante Janaína, ali no meio da viagem, uns podem comer e outros não. Então se você pudesse ajudar a pagar o lanche, e claro, a prefeitura começou a ajudar, mas naquele dia eu disse, olha, se um dia eu for governador, nós vamos melhorar esse atendimento. Não é possível isso, isso não é humano, não é decente. E hoje nós temos 18 centros já atendendo as pessoas, em todos os lugares do Estado, e mais quatro em implantação. As pessoas estão vivendo melhor. Nós levávamos 70 dias para uma pessoa iniciar o tratamento, desde quando ela tinha o exame de que ela tinha câncer. Hoje são cinco dias. É um momento importante do governo. Um nasce para ser piloto de avião, outro para ser piloto de barco, outro marinheiro, sei lá. Eu nasci para ser motorista de caminhão. Fui diagnosticado com câncer no sistema linfático, e isso acabou me afastando da estrada, precisando de tratamento, enfim, não tive mais como viajar. E as pessoas sempre pensam assim, o câncer só dá nos outros. E aí um dia você descobre que o outro dos outros é você. Eu via tudo embaçado, entendeu? Porque eu lavava a roupa, toalha de prato, fervia as toalhas de prato, e as toalhas estavam sempre cadidas. Mas não era cadido, eram meus olhos. Fui à doutora, ela olhou para meus olhos e disse, olha, é uma catarata. Aí eu dei uma risada, catarata? Aí ela olhou para mim e disse, uma catarata, dona, uma catarata, você tem que operar. O João está recebendo tratamento no CEPOM, uma instituição do governo do Estado que é referência nacional no tratamento de câncer. Eu chamo o CEPOM de terra da esperança. E o paciente de câncer vive muito da esperança, né? O CEPOM, durante o mandato do governador Raimundo Colombo, deu um avanço espetacular. Foram abertos 76 leitos, o centro cirúrgico de média complexidade, que eu já fiz dois procedimentos lá, que antes era uma dificuldade enorme, os pacientes tinham que disputar vagas em outros hospitais, e abriu principalmente pronto-socorro oncológico, além do pessoal que trabalha lá, que são fantásticos. Eu chamo eles de anjos. Eu duvido que exista um centro de tratamento público que tenha a qualidade que nós temos ali no CEPOM. A dona Alda operou a catarata nos mutirões, que já fizeram mais de 80 mil cirurgias em todo o Estado. Nesse dia que eu me operei, sabe quantas pessoas tinham operadas? Seia 78. Tudo operado, tudo no mesmo dia. E rápido, hein? E quando eu fiz a cirurgia do olho, não podia olhar assim, tão claro que era o mundo. Mas agora eu estou me sentindo com a vista de anteriormente. Já estou bordando. É um bordadozinho assim, de agulha, assim, vai fazendo colorido? Está bonitinho. Eu gosto de procurar outros pacientes que estão meio depressivos. Eu sempre faço isso. Faço questão de fazer mesmo. De lá e dizer, eu estou aqui. E estou com câncer. Vamos em frente, vamos embora. É hora de vencer, é hora de lutar. E os dois olham para o futuro cheios de planos. Voltar para o caminhão, pegar a carreta e dar mais uma viajada. E tinha vontade de um dia conhecer a França. Está muito longe, isso está muito difícil. Tem pessoa que diz assim, ah, a gente é feliz e não sabe. Mas eu sou feliz e sei. Em três anos, Raimundo aumentou para 18 os centros de rádio e quimioterapia em todo o estado. Tratamentos que agora também são oferecidos em Lages, Itajaí, Porto União, Tubarão, Joaçaba e Joinville. Raimundo constrói dez novos hospitais. Três já foram entregues e outros sete estão em construção. O hospital Florianópolis já está funcionando 24 horas e ele está ajudando a desafogar o regional de São José. Em São Francisco, a prefeitura estava fazendo um hospital, mas com dificuldades, porque foi um ato de muita coragem fazer um hospital. E nós fomos lá, reforçamos financeiramente. O hospital entrou em funcionamento, está lá funcionando, está uma beleza. E o da FURB em Blumenau também tinha muitas dificuldades. Eles não iam conseguir fazer sozinhos. E nós fomos lá e aportamos os recursos. Então o que importa é o seguinte, para o povo, se é da FURB, se é da prefeitura, se é do governo do estado, não importa. Nós temos que reunir as nossas forças, trabalharmos juntos e oferecer a saúde e qualidade para a população. Além dos hospitais públicos, Raimundo investiu nos hospitais comunitários, que também atendem de graça a população em todo o estado. Novo centro de diagnóstico em Mafra, um dos mais modernos do país. Novo centro de cardiologia em Jaraguá do Sul. 18 novos leitos de UTI em Videira. Nova emergência do Hospital Seara do Bem em Lages. Novo centro cirúrgico em Pomerode. Cirurgia cardiológica em Tubarão. Novos leitos de UTI no Hospital Infantil de Joinville. Ao todo, 200 hospitais que estão ganhando mais leitos, mais equipamentos e mais especialidades em todas as regiões de Santa Catarina. Eu poderia terminar esse programa dizendo que já fizemos tudo, que tudo está resolvido, mas isso não é verdade. Fizemos muito e você viu, mas ainda temos grandes desafios pela frente. Por isso, agora vamos acelerar e trabalhar ainda mais com firmeza, seriedade e o seu apoio. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Tá trabalhando, tá avançando 700 escolas em reforma e ampliação Mais de 30 mil vagas novas na educação 150 escolas com ensino integral 8 novos seducos pra educação profissional Tá trabalhando, tá avançando Na saúde mais de 2.100 profissionais em todo o estado São 10, 10 novos hospitais 1.500 novos leitos em construção Mais de 80 mil cirurgias em mutirão Pronto socorro, 24 horas no CEPOM Um novo plano de gestão em toda saúde é bom Eu quero mais, 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 mais polícia na rua 5.500 novos contratados Mais 1.500 já estão autorizados 2.300 novas vianturas Pra toda segurança, mais infraestrutura Tá trabalhando, tá avançando Mais de 3.000 quilômetros de estrada Estrada construída, reformada Estrada ampliada, é assim que se faz Tá trabalhando, tá avançando O estado que mais gera Novos empregos no Brasil Tem obra em todo estado Obra por todo lado Como nunca se viu É Raimundo!